das incertezas e apreensões para o nosso cotidiano de hoje e amanhã. Temas tão interessantes nesse mundo que está tão fluido, nesse mundo que está tão cheio de incertezas. A gente podia, antigamente, não podia comer ovo. Hoje, ovo está liberado e até mais de um por dia. Antigamente, a gente não podia comer carne vermelha. Hoje, carne vermelha, algumas, a gente pode. Mudanças desse mundo, desse cotidiano, vírus novos apresentando para a gente, trazendo essas consequências e apreensões, tensões, ansiedades e até desencadeando processos psiquiátricos de forma acentuada. Vamos, então, ver as incertezas e apreensões no nosso cotidiano. Antes, acho que foi o último grande imperador romano, Marco Aurélio. E aí ele traz essa frase aí, que está na internet. Nada sucede ao homem que sua natureza não seja capaz de suportar. Tudo acontece ao homem porque ele tem capacidade para suportar aquele acontecimento. Então, nada do que me acontece não está na minha natureza. Isso é Marco Aurélio falando. O último grande imperador romano. O mundo de hoje. Como é que a gente pode, como é que a gente vê, como é que a gente vive o mundo de hoje? É para ficar em casa, mas nem tudo é ficar em casa. Nem tudo está em isolamento. Tem pessoas que não podem ficar em isolamento. Área de saúde, de segurança, área de serviços. Nem todos podem ficar em casa. Nem tudo está distanciado. Algumas coisas não conseguimos fazer de forma distanciada. Nem tudo foi cancelado no mundo de hoje. Nem tudo foi cancelado. O mundo vai ser novo, mas nem tudo foi cancelado. Vamos ver alguns aspectos de que não houve cancelamento, nem interferência negativa, às vezes até interferência positiva. O amor não foi cancelado. Algumas ações das empresas, das pessoas, parece que esse amor foi multiplicado em relação aos mais necessitados ao próximo. O amor não foi cancelado. O sol não foi cancelado. Ele pode até, no inverno, demorar um pouco mais para aparecer. Mas a gente sabe que ele vai aparecer. O sol não foi cancelado. A vida em família não foi cancelada. Para algumas pessoas ficou mais difícil a vida em família. Mas ela não ficou cancelada. Por que essas pessoas tiveram dificuldade? Não estavam acostumados com a vida em família. E às vezes tiveram dificuldades para acontecer isso. A esperança não foi cancelada. E isso vai passar. Isso vai passar. Tudo passa. Isso também vai passar. A fé não foi cancelada em alguns aspectos. A fé foi multiplicada. A nossa fé não foi cancelada. Ela está viva dentro de nós. As amizades não foram canceladas pelo distanciamento, pelo isolamento. Elas foram apenas afastadas. Mas não foram canceladas. E aquelas que se foram, as amizades que se foram, não eram amizade realmente. As amizades estão aí. A alegria que a gente abre as palestras e todo mundo falando. Isso é o que nos conforta. Como o De Paula falou, que deu oxigênio para ele para mais um mês. A imaginação não foi cancelada. Não cancelamos. A pandemia, pelo menos, não cancelou a nossa imaginação. Nosso pensamento é livre. A nossa criação de pensamentos, ela é livre. O poder da oração não foi cancelado. Temos a oração, um recurso extremamente positivo para nos ajudar nesses momentos tão difíceis. E tem uma frase da igreja católica, em alguns plásticos, nos carros, que eles colocam Olha, ora que melhora. Que é interessante essa frase, né? Ora que melhora. A leitura não foi cancelada. Várias coisas que a gente tinha que deslocar. A gente ganhou tempo e as nossas leituras, várias foram colocadas em dia. A gente fala de leitura positiva, né? Música. A música não foi cancelada. Ouvir música não foi cancelada. As músicas que gostamos, podemos ouvir, continuar ouvindo. A vida não foi cancelada. Estamos isolados para nos proteger e proteger aos outros. Então, nada disso foi cancelado. O sol brilha. O sol é o maior exemplo da providência divina. O sol silenciosamente nasce de manhã, silenciosamente, sem fazer barulho nenhum, se põe no entardecer. A gente podia imaginar o sol fazendo barulho para acordar a gente para nascer? Um barulhão para a gente acordar? E ele não faz isso. A providência divina é silenciosa. E o sol é um dos maiores exemplos. A gente falou que isso tudo não foi cancelado. E a gente está falando de quê? De que que estamos falando? Se isso tudo não foi cancelado. Estamos falando de valores. O que que eu tenho de valor dentro de mim? Tenho esperança? Tenho fé? Tenho amizade? Sinceras? Quais são os valores que eu tenho? E aí, valores materiais e valores espirituais. Qual é o que eu escolho? Qual é aquele que eu elejo como principal? A gente está falando nisso tudo de momentos de certezas e de incertezas. Vivemos mais os momentos atualmente de incerteza. A gente está falando também de realidade e fantasia. O que que realmente é real? E o que que é fantasia em tudo que eu faço? A gente está falando de viver nesses tempos de incertezas, de fantasias, de expectativas. A gente está falando de apreensão, a gente está falando de estresse, a gente está falando de tensão, a gente está falando de ansiedade. E aí vamos ver algumas coisas de certezas, de incertezas, de realidade, de fantasia na nossa vida. Mundo de hoje, para onde vamos? Qual caminho que eu posso pegar? A gente botou a pessoa de terno, mas ali pode ser um que esteja de short, de roupa de praia, qualquer um. Com a roupa que estamos hoje, podemos estar assim. Qual é o nosso caminho? O que que eu tenho que fazer para pegar esse labirinto de vida nessas incertezas, nessas dificuldades? E aí, isso estava escrito em algum muro, essa foto aí. É oito ou é oitenta? Cala ou grita? Vai ou fica? Pois tudo é incerto aqui na Terra, já basta o tempo de vida. Certezas e incertezas. Extremos. Dúvidas. E aí, todas as correntes filosóficas, as mitologias também, tentaram resolver esse problema das certezas, das verdades, das realidades. A busca pelas certezas e as incertezas das épocas, resolverem as incertezas, é o que eles estavam buscando, os filósofos, os responsáveis pelas mitologias, eles tentaram resolver esse problema. grande corrente filosófica grega, 500 anos antes de Jesus, já tentava resolver, observando os fenômenos naturais. Mas eles, lá no fundo, estavam procurando de onde eu vim, para onde vou, quem eu sou, por que eu sofro, resolvendo as certezas, buscando as certezas, para resolver as incertezas. Todas as correntes religiosas tentaram resolver o problema do que é a verdade. Em todas as épocas, tentaram resolver, a gente está falando de correntes religiosas, mais organizadas e positivas. E aí, todas as correntes da psicologia, tentaram no passado, e tentam hoje, resolver o que é certeza, o que é a realidade, o que não é, para a gente ficar pensando, em incertezas, em outras dificuldades. E aí, o que é o mundo real? Se a gente está falando de certeza, de realidade, o que é o mundo real? O conceito de realidade, está sobretudo, vinculado ao que vemos, e sentimos. Desde o início da nossa vida, aqui na Terra, 250 milhões de anos, foi a separação dos primatas, desde lá, a realidade do mundo é isso. O que é que eu estou vendo? O que é que eu sinto? O que é que eu posso pegar? O que é que eu posso pegar? Então, é um mundo muito ligado à matéria. Nosso conceito é muito tridimensional. Já aceitamos até o quarto, a quarta dimensão, mas é muito tridimensional, o conceito que a gente tem de realidade do mundo. E aí, vivemos, desde o início, a busca incessante pelas certezas, para resolvermos todos os problemas das incertezas, para buscarmos as nossas realidades. Então, a busca pela segurança da certeza foi o que marcou o nosso período evolutivo e ainda nos marca até hoje. a busca pela certeza é a busca pela segurança da certeza. E aí, como é que a gente lida com essas certezas e incertezas? Um exemplo prático em relação a certezas e incertezas. Um exemplo simples. algo inesperado acontece na sua vida. Um jovem que estava apaixonadíssimo, ele é lá de Minas Gerais, de Araguari, apaixonadíssimo por uma pessoa e ele resolve declarar o que ele sente no coração e o que que ele vai fazer e vai ele vai abrir o coração para essa pessoa. Isso é para qualquer coisa. Uma viagem que você vai realizar, um negócio que você vai comprar um apartamento, qualquer coisa que você vai fazer e algo não acontece como nós planejamos. A menina deu um redondo não para esse rapaz que estava abrindo seu coração. Como é que ele vai reagir? Como é que eu reagiria? A empresa da viagem entrou em concordata e não pode honrar os compromissos para a minha viagem. o negócio do apartamento, o apartamento nem era da pessoa e eu comprei sem verificar os documentos todos. Como é que nós reagimos nesses momentos em que somos colocados perto de tantas incertezas? Como nós reagimos? Se não sai como nós planejamos, o que que a gente faz? Tem pessoas que a gente conhece que não tem nenhum plano B. Tem pessoas que a gente conhece que tem plano C, plano D, até plano Z. Tem pessoas que preparam mais ou menos várias possibilidades. Quem é que não tem plano B? Fica muito difícil. E aí o que é mais fácil de fazer? O que que o rapaz que foi renegado, humilhado às vezes, às vezes até em público, o que que é mais fácil dele fazer? O que que ele pode fazer? que que eu posso fazer se a empresa de turismo não pode honrar? O que que é mais eficiente para nós, numa situação dessa, para nós fazermos? O que é mais eficiente? A gente tentar mudar a situação um plano B, um plano C, um plano D, ou mudar a maneira de ver a situação. O que que eu posso, como é que eu posso reagir? Tentar mudar a situação ou mudar a maneira de ver a situação. Vamos ver como é o mundo, como é o mundo hoje. o que acontece se você jogar uma bola de basquete numa parede que está a seis metros de você? O que que acontece? Todo mundo sabe que vai voltar uma bola de basquete. A parede vai devolver uma bola de basquete. o que acontece se você jogar uma bola de basquete na parede com força? vai voltar uma bola de basquete com força. A parede devolve com a mesma força. O que acontece se você jogar uma bola de basquete na parede, mas aí você vai jogar devagar? não vai voltar uma bola de futebol com força. Vai voltar uma bola de basquete devagar. O que acontece se você jogar uma bola verde na parede? Não vai voltar uma bola vermelha, volta uma bola verde. O que acontece se você jogar uma bola azul se você jogar com força, ela vai voltar com força. Se você jogar devagar, vai voltar uma bola azul devagar. O mundo atual é assim. É a terceira lei de Newton. A toda ação, toda força que eu emprego, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O universo vai devolver para mim tudo que eu faça por ele ou contra ele. o universo, a parede, a vida vai devolver para a gente como ação e reação, causa e efeito. Buscar a certeza, se ela é tão importante e há, segundo Joana de Ângeles, de 150 a 250 milhões de anos, a gente busca essa certeza. O que a gente pode fazer para buscar essa certeza? Se é isso que é certo. Vamos ver alguns aspectos. Lá na lei do progresso, que é uma lei natural, é a única lei que não tem exceção. Pela lei do progresso, tudo muda. Pela lei do progresso, nada é certo definitivamente. Uma pedra é pedra há 5 bilhões de anos, mas vai mudar. Tudo muda pela lei do progresso. E aí a gente tem que olhar que a impermanência é a lei do universo. O mundo é fluido. O mundo é plástico. O mundo muda. Muda os mundos, muda os animais, muda os seres humanos. O mundo é fluido, plástico. a busca por certezas se o mundo é fluido, se o mundo é plástico, se o mundo muda, se tudo muda, a busca por certezas absolutas é um contrassenso. É um absurdo você buscar a certeza de tudo. É um contrassenso, é uma coisa improdutiva buscarmos a certeza absoluta. Não existem certezas no mundo. Uma condição, a gente sempre fala, que a coisa mais certa quando a gente nasce, e aí essa certeza só vai ser quando a gente tiver reencarnado, a única certeza é que todos os seres vivos morrem. A única certeza é então a morte. Conforme também a lei do progresso, é uma outra certeza a gente tem que colocar dentro de nós. É que tudo é incerto. tudo a gente pode pensar que não temos a certeza absoluta. No mundo tridimensional isso é muito difícil, mas a gente sabe que tem muitas moradas na casa do pai. Tem muitas dimensões que a gente ainda não conhece. E aí se o mundo é fluido, se é um contrassenso e até um absurdo você buscar a certeza absoluta, não vale a pena gastar energia mental, energia intelectual, energia emocional buscando as certezas do mundo. não vale a pena colocarmos isso de forma absoluta. Não se pode garantir que o mundo tem que ser como nós queremos. A gente não pode garantir isso. Não existe garantia de que os resultados, aqueles que eu preparei no plano A, no plano B, no plano C, eles serão como nós desejamos. Não existe essa garantia desses resultados. De novo, buscar as certezas. Não se pode garantir que o mundo tem que ser como queremos. Não todos os que fizeram isso de alguma forma acabaram sendo atropelados pelo mundo, porque não conseguiam dominar, não conseguiam exercer a sua autoridade, mesmo que quase absoluta, por grandes períodos de tempo. E também não existe garantia de que esses resultados serão como aqueles que nós queremos e desejamos e nos preparamos para que acontecesse daquela maneira, com aquela certeza. E aí uma coisa muito importante que a gente tem que trazer para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar é é que a gente tem que nós temos que ter na nossa mente que a incerteza faz parte da nossa vida, da vida dos outros, da vida dos mundos, das galáxias, da vida do universo. Temos na mente que a incerteza faz parte da nossa vida. Quando as coisas acontecem de maneira diferente do que queríamos, do que desejamos, do que preparamos, colocamos o nosso filho para estudar vinte e tantos anos na vida para que ele fosse um advogado, um juiz, um doutor, presidente da república e as coisas não acontecem da maneira com que nós desejamos, temos a opção, temos alguma opção. Ou a gente pode ficar reclamando de Deus, Deus foi injusto comigo, dá sorte, ah, que má sorte eu tenho, não tenho sorte com nada. Podemos reclamar da vida, do chefe, de qualquer pessoa que esteja do nosso lado e culpando-os, essas pessoas que estão do nosso lado, pelo resultado. Eu não quis botar esposa aí, é porque ia ser assim, 90% dos culpados seriam as esposas. É lógico, é uma brincadeira, mas fazemos isso. E aí, se a gente olhar para essa pessoa, a gente vai pensar que essa pessoa não é madura, não é amadurecida, ela não tem a responsabilidade daquilo que acontece com ela. Isso é um comportamento que não está amadurecido. ou posso compreender, preparei tudo, fiz tudo direitinho e não deu certo, eu posso compreender e posso aceitar que aquilo, que o resultado daquilo estava fora do meu controle. Coloquei o filho para estudar vinte e tantos anos e ele resolveu ser artista de circo. O resultado não foi aquele que eu programei, compreendendo e aceitando que não estava sobre o meu controle aquele resultado. Compreendendo e aceitando que se eu fiz o melhor possível, se eu me preparei, coloquei aberto, se eu ajudei na caminhada desse filho, eu tenho que me desapegar desse resultado se este resultado não está sobre o meu controle. Desapegar. em relação ao resultado. Resultado não está na nossa mão. Buscar a incerteza trazendo alguns pensadores aí. Nada, isso é Hamlet do Shakespeare, nada em si é bom ou mal, tudo depende daquilo que pensamos. Não posso dizer que uma coisa é boa ou ruim, eu preparei meu filho para ser médico, ele foi artista de circo. Não posso dizer que isso está, é uma condição boa ou ruim, depende daquilo que eu penso, das minhas escolhas. É lógico que a escolha dele também tem que ser do filho, tem que ser considerada. Certezas e realidades de hoje. E agora, José, é o mundo de hoje, de dúvidas, o que que vai ser nesse mundo pós-normal, 2019 não vai existir mais na nossa vida, como é que vai ser esse novo mundo? E agora, José, é um poema de Carlos Durumont de Andrade, não quis nascer em Araguari, não sei porquê, porque ele merecia nascer em Araguari. O poema todo é esse aí, mas eu vou pegar algumas partes para a gente ler. Dúvida, né? E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora, você? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, e agora, José? E aí, o verso mais interessante, com a chave na mão, a certeza, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais, José, e agora, dúvidas, 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 incertezas, colocados, somos, colocados, nesses momentos, frente a frente, conosco mesmo. Como lidar com as incertezas? Como é que eu posso lidar com as incertezas? E aí, eu vou pegar uma imagem, esse trio, são os primeiros filósofos, os filósofos naturais, Sócrates, Platão e Aristóteles, o mito de Platão, são coisas do Aristóteles que ele escreveu, deixou escrito, Aristóteles não escreveu nada, mas eu quero pegar as imagens desse mito para a gente trazer para algumas reflexões. Como é que é o mito? O mito são pessoas na caverna e na parede da caverna passando umas imagens, as sombras, as pessoas presas no muro, eles são acorrentados no muro e as pessoas do outro lado do muro passando com as imagens, com as figuras e uma fogueira para projetar essas imagens na fogueira, na parede, desculpa. E aí, outro grupo de pessoas saindo de dentro da caverna e outras pessoas do lado de fora da caverna, esse é o mito de Platão. Mito da caverna de Platão. Tem várias figuras, mas eu escolhi três figuras principais. Quem está acorrentado no muro, quem está acorrentado no muro, aqui tem correntes nas mãos e nos pés, quem coloca as correntes são as próprias pessoas, então, quem está acorrentado no muro e vendo as sombras passarem. Quem está subindo a parede da caverna para sair e aquele que já saiu são três grandes figuras principais. Tem outras, tem o fogo, tem as sombras, tem quem carrega os estandartes, tem o muro, tem vários outros, mas eu escolhi esses três. Essa figura é para mostrar essa pessoa que está saindo, essa luz que ele está entrando em contato. Ele está há tanto tempo na caverna que cega a ele. E aqui ele está em maior detalhe ele sofrendo o impacto dessa luz saindo da caverna. E aqui é a nossa caverna. Aqui nós estamos praticamente saindo da caverna. É a caverna de cada um. temos a ferramenta da doutrina espírita que nos ajuda, que nos retira da caverna que temos e somos nosso lado sombra, nosso lado de inferioridade, de dificuldade. E aí uma ferramenta tremenda que é como é que a gente sai dessa caverna, como é que a gente pode sair dessa caverna e está a resposta lá da questão 919 do livro dos Espíritos é conhece-te a ti mesmo. Essa frase estava em cima do portal de Delfos lá na Grécia conhece-te a ti mesmo 500 anos antes de Jesus já estava no portal de Delfos lá dos filósofos gregos. E aí o nosso hoje, o nosso amanhã, as nossas vivências de expectativas e apreensões, como é que é viver de expectativas e apreensões? Como é que eu vivo de expectativas num mundo fluido e as apreensões do mundo atual, as tensões, as ansiedades, os estresse que sofremos e aí a gente vai fantasiar muito, vai angustiar, a gente vai perder um pouco a lucidez e aí a eficiência de tudo que a gente faz dos nossos projetos vai diminuir, vai alterar as nossas emoções, os nossos relacionamentos, vai aparecer medos, instabilidade emocional, instabilidade das nossas resistências, a gente vai comprometer a nossa vida que não vai ser plena, a vida plena, ela vai estar ausente e a visão das coisas nos momentos de apreensão e angústia, essa visão é muito deformada em relação à vida. Dúvidas. Tudo vai gerar dúvidas. E aí dentro da doutrina espírita a gente tem dúvida? Olha o que o Paulo coloca pra gente primeiro epístolo aos coríntios, 14 e 26. Olha o que Paulo fala. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação daquilo daquilo que eu acredito, da doutrina que eu professo, da minha obra, do meu trabalho, da minha família. Nós, espíritas, temos salmo como orientação de informações antigas? Temos. Temos doutrina? Temos. Temos revelação? Temos. temos uma linguagem diferente e ensinando coisas diferentes para nós dentro dos princípios doutrinários? Temos. Temos interpretação? Alguém interpreta essa língua para a gente? Sim, temos interpretação. Por que que estamos ansiosos se temos todas as ferramentas? Por que que eu estou desconfortável? Por que que eu estou com angústia, com estresse, preocupado? Lá no preâmbulo do que é o espiritismo, também está no livro dos espíritos. O espiritismo trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. A doutrina traz para a gente esta certeza da natureza, do que somos, de onde viemos, qual a nossa origem, do nosso destino, das relações que a gente tem com o mundo, das relações que a gente tem com as pessoas, do nosso destino, seremos felizes. e aí de novo a 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí a resposta completa é um sábio da antiguidade voludice, conhece-te a ti mesmo. E tem uma sub-pergunta aí na 919, Kardec pergunta, fala assim, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo, qual é o meio de consegui-lo? A gente tem essa resposta? Antes, um pouquinho dessa resposta, León Denis, no problema do ser, do destino e da dor, fala desse jeito aí. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. E aí a resposta daquele sub-item da 919 e é Agostinho, Santo Agostinho, que dá aquela resposta. E ele fala a maneira prática para fazer o conhecimento de si mesmo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Conhecer a si mesmo. Reforma íntima. Caminhar para dentro. Como é que essa caminhada deve ser feita? Temos que acalmar o que está fora. O barulho exterior, o barulho do mundo não nos ajuda a caminhar para dentro. Temos que acerenar pensamentos e sentimentos. Não temos se a gente não acerenar esses pensamentos e sentimentos, não temos como caminhar. Temos que diminuir a divagação. A gente divaga muito. É só a gente soltar o pensamento para ver se a gente divaga ou não. a gente vai pulando de pensamento em pensamento. Temos que fazer outra coisa, abandonar o ego, a personalidade, abandonar o que é o Ricardo como personalidade para que ele possa caminhar para dentro. Fazer silêncio interior. A meditação tem quatro passos principais. três passos estão aí, nessa caminhada para dentro. Como é o meu silêncio? Como é que eu consigo fazer o meu silêncio interior? Alguns são como lagos serenos, calmos, que refletem a paisagem positiva que está ao seu redor. Pouquíssimas pessoas refletem na superfície, na personalidade, o que está lá dentro, na individualidade dele. Outras pessoas são claros, espelhos, mas o espelho d'água não é sereno. E aí não dá para ter a nitidez das imagens no silêncio dele. Ele não consegue refletir para fora, para os outros, não consegue mostrar o que está lá dentro de forma positiva. Até mostra, mas tem uma dificuldade com a nitidez das imagens e com a nitidez da sua fala. E algumas pessoas o silêncio interior é assim. Como é que ele consegue acerenar pensamentos e sentimentos? Não consegue. Não consegue acerenar. não consegue caminhar para dentro. E aí o que é que eu tenho que fazer para conseguir o silêncio interior? Tenho que ter recolhimento, silenciar o ego, silenciar o barulho externo, tenho que fazer as reflexões, como Santo Agostinho falava, tenho que ver o que que falta em mim, o que é que eu tenho que corrigir, o que é que eu preciso trabalhar, vigiar os meus pensamentos, tenho que fazer meditação, uma das partes é a divagação, que é importante, e tenho que ter foco, concentração naquilo que eu quero. isso tudo vai fortalecer o que eu posso para viver nesse mundo sem grandes ansiedades, sem grandes apreensões. E aí eu vou conseguir falar com amor, posso até brigar com a pessoa, mas vou fazer com amor, eu vou dizer sempre a verdade de forma serena, sem agressão, eu vou honrar as promessas, e aqui são propósitos, promessas no sentido daquilo que eu tracei para minha vida, não vou julgar as pessoas quando eu encontro essa tranquilidade anterior, interior, vou ser uma pessoa alegre, vou ser uma pessoa positiva, gosto de gente, vou ajudar as pessoas, vou cultivar o amor e a paz e vou espargir isso, vou ser aquele que consigo perdoar, e vai chegar o momento que eu vou perdoar sempre. Se eu fizer o silêncio interior, eu vou encontrar o Deus que eu tenho dentro de mim, eu vou ser grato pela vida, vou ser grato pelo planeta, vou ser grato pela minha família, vou ser grato por tudo, como Chico Francisco de Assis, que agradecia tudo, e tratava todos, irmão lobo, irmão peixe, irmão lua, irmão sol, como fazendo parte do ser vivo do universo, ele era grato a tudo, e vou fazer o outro feliz, o outro vai ser importante, o nosso amanhã, nós que temos doutrina, acredito que vai ser seguindo esse pastor, temos doutrina, temos salmo, temos língua, temos interpretação, temos tudo para não nos sentirmos ameaçados pelas doenças atuais, pelo mundo, ameaçado pelas coisas, só vai acontecer conosco aquilo que é da natureza humana, só vai acontecer conosco o que tem que acontecer conosco, que é próprio o homem, que a paz, o amor e a luz representado nesse sol atrás da árvore, que é Jesus, que é Deus, que possa derramar sobre todos nós a paz, a esperança, o amor, boa noite a todos, paz, muita paz para todos, graças a Deus.